Olá, eu sou o Mário Vivas, compositor da música Quero Ver a Maracim Madureira, que está concorrendo na categoria Música Popular do Festival de Música das Rádios MEC Nacional Rio 450 Anos. A canção Quero Ver a Maracim Madureira nasceu de uma história bastante curiosa e pitoresca. Um grande amigo meu, certa vez, me contou que a sua cunhada estava em Paris com um namorado, que nevava muito na cidade, e o então namorado lhe pedia um casamento. Enfim, evidentemente, motivo de muita felicidade. E ela, de maneira muito espirituosa, escreveu no capô de um carro, sob a neve, eu te amo em Madureira. Poxa, ele me contou essa história, ninguém entendeu muito bem, quer dizer, eu te amo em Madureira, você em Paris, aí em Torre Eiffel, aquela maravilha toda. Aí ela revelou o motivo, a inspiração da sua frase, ela disse, porque me amar aqui em Paris é fácil, eu quero ver me amar em Madureira. Eu achei aquilo absolutamente brilhante, ele me contou essa história de manhã, nós somos amigos há muito tempo, e nos encontrarmos pela manhã para fazer uma trilha na cidade e tudo mais. Eu falei, rapaz, isso aqui é brilhante, ela foi genial, ela foi genial, frisei. E aí, cheguei em casa, peguei o violão, aí à noite mandei um torpedinho para ele, companheiro, já fiz uma música com aquela história que você me contou. E era Quero Ver a Maracim Madureira de ponta a ponta, eu praticamente não mudei nada nos dias seguintes, e logo, logo gravei, e gravei com a Stephanie, minha parceira, e olha, eu tenho certeza que vocês curtiram muito a música, e deram boas risadas também. Acesse radios.ebc.com.br barra festival de música, e escolha a sua preferida.